De acordo com a Resolução 723-2018 do CONTRAN, é correto afirmar que poderá ser instaurado mais de um processo administrativo para aplicação da penalidade de cassação, concomitantemente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 19. § 3º Poderá ser instaurado mais de um processo administrativo para aplicação da penalidade de cassação, concomitantemente.